Não, o Dereck eu conheci no cemitério Ah, por isso que aquela assombração Que ele tribufu, né? Olha como você fala dele, tá? Ele não tá mais aqui Mas eu ainda amo ele Ah, você ama eu, Dona Maria? Ué, mas você sabe que não pode abrir os caixões Você é... Não, eu conheci ele no cemitério Porque quando eu fui lá, né? Quando eu fui lá levar as rosas Para uma amiga minha que está morta Ele também tava lá, ele era amigo dela Poxa Aí a gente se conheceu Aí do cemitério ele me levou para comer o lanche Eu adorei o lanche E adorei ele também Ah, Dona Maria Oi Queria te perguntar, você quer sair para comer o lanche? Ah, eu não quero, eu não gosto mais de lanche Eu virei vegetal Como assim? Eu falei errada Eu virei vegetariana Agora eu não como mais lanche Porque pão é feito com carne Pão é feito com carne? É, você não sabia disso? Eu não sabia não Oxi, Dona Maria, você tem certeza? O coitado dela era vegetariana Ela não vai poder mais beber água Porque a água é a casa dos peixes Ixi, e agora? O que você vai fazer para sobreviver? Não vai beber mais peixe? Mãe, já começa a tirar a roupa aí Porque roupa, eles pegaram a lã É, a lã das ovelhas E aí? É bom que o Cristiano vê, né? Mano, olha as ideias que você está dando no Gabriel Pra ela, você está ficando enlouco? Não, mas as ovelhas Coitado, as caras construíram, mano Quase que fizeram um pouco Mano, você está dando ideia para ela Ideias de... Ah, eu acabei de... Fala aí, Dona Maria Eu acabei de perceber que eu não... Não sou mais vegetariana, não Não é não? Não, eu sou carnívora Ah, todo mundo é, pô, aqui Então Eu sou carnívora Deixa eu comer você, então Ah, sai fora, é canibal, sua burra Ih, está ao contrário, né, mano? Ih, molocona, menor O Cristiano Ronaldo está dando umas coisas diferenciadas Para ela usar, hein? Ah, mas então, né, gente Eu acabei de... Eu esqueci de falar uma coisa com vocês Com essa conversa que a gente teve aqui Ah, falou Ah, eu nem falei como eu conheci o Cristiano, né? Então, eu conheci ele no Tinder, né? Aí ele começou a conversar bastante, bastante Ele largou a mulher dele e ficou comigo Oxe, ele era casado? Ele era, só que ele estava no Tinder Ai, meu Deus Eu estou indo de... Entendido muito bem Mas... Foi isso que aconteceu, entendeu? Entendi, pô E ele vai vir aqui amanhã Ah, de novo, cara De novo, é porque a gente vai anunciar o nosso... Nosso filho Filho? Amanhã eu... Minha pressão, Gabriel Ai, meu Deus Ai, Gabriel Estou passando mal, Gabriel Deixa eu só beber um pouco de água aqui, gente Espera aí Eu vou fazer uma massagem com você Calma, relaxa, meu parceiro Ah, eu não estou conseguindo relaxar, cara Meu Deus Mas é isso Ele também vai vir morar aqui Meu Deus Por que você está chorando, Mike? Oh, bebezinho Chora Toma um beijinho Beijo na boca agora Não, está louco? Eu estou sendo casada Mas ele vai vir morar aqui Não, deve ser um pesadelo Me belisca aqui, Gabriel Deixa eu beliscar aqui Ai, filha da mãe Para me beliscar devagado Ai, não Você pediu, mãe Você pediu, mãe Ah, é Mas é verdade, né Eu sou vegetariano Vou tirar a roupa ali Para o Cristiano ver Mano, volta aqui Dona Maria Lá na frente, Gabriel Fingido Que isso Muito perfeita, doido Olha Está comendo travesseira, bicho Olha A bicha está como ousada Espera aí Ela não vai nem perceber Vai nem perceber Eu vou deitar aqui Ai, eu estou sentindo um negócio A parte de mim Ai, está fedendo Ai, que fedor de mijo Ai, fedor de mijo Cris Meu Deus, mais Ai, meu Deus O que você está fazendo Na minha cama? Você mijou? Que cheiro de bosta Em mijo é esse? Eu não tomei banho ontem Não, dona Maria Dona Maria O que você está fazendo Na minha cama? É que não é só cama, trouxa Nossa É porque Nossa Faz muito tempo Que eu não era sonâmbulo Eu fui sonâmbulo hoje também Claro, né Sonâmbulo Sim, pô Eu vim sozinho Aqui para o seu quarto Você não acredita Dona Maria Não Nossa Como é que você enxergou O caminho? Não, pô É porque Como você passa muito tempo Dentro da casa Você sabe o caminho Inconscientemente Entendeu? Então tá Mas todo mundo vai escovar o dente Que daqui a pouco O Cris vai chegar aqui Tá bom Tá bom Não, mas Vou tacar o ovo Daqui de cima Será que dá para acertar Ele aqui Então, né Oi, dona Maria Posso escovar o dente aí? Ah, pode vir Estou fazendo aí Vou escovar o dente Pode vir Eu não estou em espacinho Para você Ah, beleza Ô, dona Maria Você pode me ajudar A estirar a minha boca Com a sua? É, claro Tô zoando Ô, dona Maria Vê, tá aqui, mulher Volta aqui Sai Dá um pouquinho de beijo aqui, ó Dá um brinham Brinham Creta Filho Não, volta Ô, dona Maria Calma aí, dona Maria Ó, deixa eu falar uma coisa Para você Fala 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 Para você Ver se eu não pego Estou para a cama aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma Calma É brincadeira Era só brincadeira Mano, sua mãe ficou brava Quer dizer que ela caia em mal Não, não, mano Oxi, mano Fala aí Fala Para você ver Fala Calma, dona Maria Calma, é brincadeira Calma Calma Pau Toma Toque, toque Ele chegou Ele chegou Mas eu tenho que jogar isso fora Eu tenho que jogar isso fora Opa, Cris Beleza? Beleza Nossa, Cris Você veio com esse fone Bluetooth aí No ouvido Top Ah, foi Foi Esse aqui é seu carro, Cris? Isso é o carro Camisa do Brasil Oi, meu amor Tudo bem? Ô, Cris, cadê sua moto, Top? Ah, eu levei para consertar Aí eu peguei esse aqui na garagem Eu posso dar uma volta nele? Pode, pode Eu posso dar uma volta nele com ele? Pode, pode Pera, pera, pera Criança, sai do carro Sai do carro dois Não, não, dona Maria Sai do carro agora Sai Volta aí, vamos rápido Mas tem certeza que você... Entra aí, Cris Entra aí, Cris Um minutinho só Vai lá, vai lá Vocês dois Volta logo, Cris Bora Bora, bora, bora Já volto Já volto, ô, dona Maria Já volto Linda, maravilhosa Tá bom Ô, Cris, ó Falar uma coisa pra você, Cris Pera aí, Gabriel Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Ô, Cris Daqui é, ó Você fica quietinho aí Que daqui é um sequestro Tá entendendo? Brincadeira, né? Vocês estão falando aí É, brincadeira Claro que é, Cris Vai lá No pico da montanha Vai lá, Gabriel Vai Aproveitar que eu tô com fone aqui Duma segurança Vou ligar aqui pra ele Não, pera aí, Cris Pera aí, pô Relaxa Tá entendendo? Aqui, o negócio aqui Você vai ficar de boa, mano Aqui, isso é importante É que Só falar, meu Você tem quatro anos Você não precisa saber, não, Cris Você não precisa saber, não Porque a gente aqui É trabalhador, entendeu? Nós é trabalhador Menor aí Já como? Já é insanamente Insano, tá entendendo? Ele sobe capa Desde cinco anos de idade Tá entendendo? Pera aí, minha mãe Que era pra mãe de vocês Falar pra mim Um tinha três Eu tinha quatorze Não, eu fiz quinze já, menor Quer dizer, eu tenho trinta e oito Ô, ô, ô Ô, Michael Opa, fala aí, menor É agora, hein, meu parceiro Não, sobe aí, Cris Sobe lá no carro, Cris Não, tá aqui, Cristiano Eu vou só ajudar aqui Arrumar o rodo aqui Eita, soltou a calota aqui Oxe Se você querem me enganar Qual foi, Cris? Tamo Ai, filha da mãe Tá louco? Me agredindo? E você não liga pro seu carro, não? Eu tenho uns cinquenta mil Carro lá na minha frente Bora, caminha Caraca, menor Você é rico mesmo, hein Pô, agora vou ter que botar descalço Agora, mano Lascou Pô, eu achei que ele era uma farsa, mano Eu achei que ele era uma farsa, mano Eu achei que ele era uma farsa, mano Vai que ele já tem cinquenta mil Cinquenta mil carros? Acho que, ô, Cris Você comprou o carro da cidade toda? Foi Beleza, pô Bora voltar lá Bora voltar lá, ô, Gabriel Não, anda lá, Cris Só falar com o Gabriel rapidinho aqui Um minutinho Tá bom Mano, e agora, cara? Será? Mano, eu tava pensando que esse cara aí Não era verdadeiro ou não, mano Pensei que ele era um Cristiano falso Tá ligado? Não, mas eu mesmo Ele voltou e vem com o carro bosta É, filho Chegou o carro mó Carro velho Mas ele nem ligou Que a gente tá com o carro fora, mano É, mano Ele pulou na hora, mano Ele sabia que nós iam jogar ele Na montanha Mano, ele era muito ligeiro, doido Esse Cristiano aí Mas fazer o que, mano? Vamos voltar lá E pensar no próximo plano Pra gente poder derrotar esse cara aí, mano Ele não pode ficar com a sua mãe, não Esse cara aí tá Tá muito difícil de ser derrotado, mano Não, pô A gente vai precisar usar umas armas mais poderosas Da próxima vez Pra poder Não pegar nenhum jogo tão difícil Nunca vi também, mano É porque o Cristiano no PS 2019 Ele é muito apelão, tá entendendo? Nossa, mano Você é louco Um chute e um capa Um chute e um capa Bora lá, bora lá Vamos voltar Ô, Cris Se você não tivesse feito aquele lá Não tinha vida de pé Ô, Cris Relaxa, mano Mas eu sou fitness Eu não me cansei Ah, mas relaxa aí, pô Essa foi só uma zoeirinha, tá? Oi, Dona Maria Oi Nossa, gente Por que vocês demoraram? Fiquei mal preocupada com vocês Não, pô Teve um problema com o carro ali, pô Aí o carro quebrou O Cristiano vai comprar outro Ah, tá Entendi Então vamos entrar, todo mundo Quem jogou o carro de montanha? O que ele tá falando, louco? Quem jogou o carro da onde? Nada, não Ele é louco, o Cristiano É o quê? Por que você jogou o carro da montanha? Vocês dois Cadê o Gabriel? Ele tá dormindo já Pode acordar, mocinho Acorda Ele tá cansado, pô Tô muito cansado Acorda agora Tem um pouco de problema não Tem um bocado de carro lá Tem um pouco de carro Ah, viu? Ele falou que tem problema não, Dona Maria Foi só um teste, só com ele Pra ver se ele era guerreiro Pra aguentar a senhora, entendeu? Ah, tá Então Filho, acorda aí Deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te falar uma coisa Vem aqui Vamos lá em cima Meu filho Tá bom, vai lá Vem filho, vamos lá Ô, Cris, bora aqui na sala aqui, ó Vem cá, Cris Ô, liga a TV lá no jogo lá, mano Que vai passar agora Toma Pera aí, deixa eu olhar Eu vou olhar eles lá Enquanto o Cristiano tá olhando A televisão lá Toma, ó Pega essa granada, entendeu? E trole o Cristiano de novo Pra mandar ele embora daqui, tá bom? Tá bom O que será que ela quer trolar o Cristiano? Eita Ai Ô, lalala Oxi O que você tá fazendo? Nada, meu Nada, não Você é doido? Eu pensei aqui Não, pô Eu tava olhando a janela aqui A paisagem Olha que coisa linda Homorosa Vem cá, mãe Vem cá, mãe E aí, gente Beleza Terminando aqui mais um vídeo do canal Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui Queria mandar um salve e salve aí, ó Pra todos os membros do canal Quem quiser virar membro aí, mano Vai ganhar um salve aqui no final do vídeo, hein Ó Salve para o Ailon A Jennifer O Vater O Gustavo E a Cícera Brigadão aí Quem quiser virar membro É apenas R$1,99 Quero ver todo mundo escrevendo aí nos comentários A palavra Sonâmbulo Só os mitos que assistiu até o final Vai ganhar um coraçãozinho Escrever Sonâmbulo aí no chat aí, hein Beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau